O Governo Federal anunciou hoje que os viajantes canadianos totalmente vacinados com as duas doses ou com apenas uma da Johnson & Johnson não vão precisar da quarentena obrigatória num hotel designado pelo Governo canadiano na chegada ao Canadá. A partir de julho, a isenção aplica-se a cidadãos canadianos e residentes permanentes que regressem à casa. O anúncio foi do ministro intergovernamental Dominic LeBlanc, como o primeiro-ministro Trudeau disse várias vezes, ajustaremos as medidas de fronteira gradualmente, mantendo a saúde dos canadianos, em primeiro lugar, na nossa mira, disse LeBlanc durante a conferência de imprensa na quarta-feira. Plenamente vacinados, que são autorizados a entrar no país, os canadiens, os residentes permanentes e os trabalhadores essenciais, de poder-lo fazer sem passar por um hotel de quarentena. A ministra federal da Saúde, Patty Hedgew, disse que as novas medidas estão a ser consideradas como o primeiro passo numa abordagem clara de aliviar as restrições das viagens. Assim sendo, os viajantes, os canadianos totalmente vacinados não vão precisar de passar 14 dias em quarentena num hotel designado pelo governo do Canadá ao chegarem à casa. Tudo isso vai acontecer a partir do próximo mês de julho. No entanto, a isenção não se aplica aos turistas. O ministro LeBlanc disse também que os canadianos vão agora ter mais ideia do que podem esperar nas próximas semanas. A primeira fase que estamos agora a considerar tem como objetivo permitir que indivíduos totalmente vacinados e autorizados a entrar no país possam cruzar a fronteira sem ter de ficar no alojamento autorizado pelo governo, disse LeBlanc. Ou seja, os que estiverem totalmente vacinados ainda precisam de um teste de triagem antes da partida, bem como um teste à Covid-19 na chegada. Têm de ficar em quarentena em casa até obterem um resultado negativo no teste. O governo canadiano proibiu viagens não essenciais de estrangeiros no país em março de 2020. Posteriormente, as regras foram ajustadas para exigir testos de PCR negativos antes e após a chegada ao Canadá, seguido de um período de quarentena obrigatória. Multas também foram impostas por desrespeito às regras.